Seja bem-vindo, eu sou o professor Tiago. Esta é a questão número 2 das 100 questões de raciocínio lógico da Banca Sebrasa. Estou disponibilizando no canal. Esta questão foi do concurso para oficial, lá do Alagoas, do ano de 2017. A respeito de proposições lógicas, julguem o item a seguir. A sentença, soldado cumpre as suas obrigações, é uma proposição simples? Então, ele quer saber se é uma proposição e se essa proposição é simples. No caso, o que é uma proposição? É uma oração que tem a presença do verbo e é uma frase declarativa e pode ser julgada como verdadeira ou falsa. E o que não são proposições? São as frases interrogativas, exclamativas, imperativas e sem verbo. No caso, quando ele fala que soldado cumpra suas obrigações, ele está nos fornecendo aqui uma frase imperativa. E sendo essa uma frase imperativa, ela não é uma proposição tão pouco simples. Então, este item está errado. Beleza? Esta foi a questão número 2. Eu vou deixar o link com esta prova completa e o gabarito para que você possa baixar e ver as demais questões também em português e outras matérias que caíram no concurso. Eu sou o professor Tiago e vejo você na próxima resolução.